Comecei a gravar Tá mulher, relaxa Caramba, me dá essa vestinha Primeira vestinha Olha só Segunda Terceira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai vai ficar muito lindo Eu já tô vendo já o cabelinho dela Depois eu corto Eu ainda tô na casa de manhã Amanhã morre Deixa eu sair de casa Tu vai ver É a que cai É a que cai Tocando nela Meu Deus Calma Calma Tocando 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 Caio Tocando 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 Não está incrível como o rosto da pessoa Aê muda, começa a aparecer A aparecer o teu rosto Aparece a beleza foi igual ao preto eu estava cansado com a maquiagem e quando eu soltava o cabelo o cabelo olha só olha só está vendo como está bonita agora estou vivendo e aí vai fechar e aí vai fechar minha filha olha eu estou filmando ele e aí e aí e aí é eu sei mas ele vai te dar uma liberdade tão grande meu deus é tão estranho nunca mais na vida por causa da sua vida é muito estranho você toca assim ó meu deus toma os seus cabelos é pesado acho que é um pesado de novo perdeu mesmo não é? uns 200 gramas de cabelo tem tem não deixa mas ela é arrasou sério e a menina amei o rosto dela convidou bastante a gente a pessoa fica assim eu fiquei catucando direto Alisson para de tocar esse cabelo não eu cortei meu cabelo era maior que o dela ela estava aqui eu cortei eu falei ó você está cortando agora não tu vai querer tu vai querer ela já cortou duas vezes